Música Ó a boda, a boda Fala pessoal do Rock Aircraft, belezinha, belezinha, tudo bem com vocês? Cara, antes de tudo, provavelmente vocês já estão vendo aqui, na parte de trás Poeira é uma coisa muito comum em aviação Eu que mexo com o Albatros, se eu deixar ele 15 dias sem dar uma limpadinha, ele vai dar uma empoeirada A princípio, se você colocar câmera, ele está debaixo de um teto Não está tendo ação direta da natureza, nem chuva, nem sol Então é uma aeronave que precisa apenas de uma limpeza Mas hoje, a gente vai falar de uma aeronave muito importante Creio eu que é a mais importante para a história da Inglaterra Nós iremos falar do Speedfire MK9 Run, live to fly A lot de salão O que? A lot de salão Que bela máquina que está aqui atrás, mas calma, a gente vai falar um pouquinho desse Speedfire, como vocês podem ver, pode dar um 360 aí pessoal, para o pessoal dar uma olhada nas aeronaves, estão empoeradas, mas estão na proteção do tempo, não chove, não faz sol e não estraga. Como vocês podem ver, no Brasil é uma aeronave rara, porque o Brasil não operou isso aqui na Segunda Guerra, quem operou na Segunda Guerra foram os irmãos argentinos, então estamos falando aqui do Speedfire MK9, mas por que MK9? Ele, após o MK9, mudou toda a aerodinâmica da aeronave, essa aeronave continuou com a aerodinâmica antiga do Speedfire, porém, ele foi um caça que foi feito para bater de frente os FW190, podem chegar perto, vocês podem ver aqui as metralhadoras, 12.7 milímetros. O Speedfire MK9, é uma aeronave tão única, que até a sua pá, é madeira. Cara, isso aqui, se você colocar na balança, que esse avião, junto com os Ruincane, seguraram toda a força aérea alemã na Segunda Guerra Mundial, cara, isso aqui é o supra-sumo da aviação, uma aeronave que nasceu como uma aeronave de competição de velocidade, depois evoluiu para essa bela máquina que é. Pessoal, esse aqui é um Rolls-Royce Merlin 61, a potência desse motor aqui, padrão, é 1400 HP. Porém, nós falamos aqui no canal, de um sistema que era utilizado durante a guerra, que era o WP, que era o nós da aviação. Vai ter um cardzinho aqui, é aqui, ou aqui, vai ter um cardzinho, falando do WP. Assista, porque é interessante, porque dos 1400 HP, se fosse necessário, seria para 1642 HP. Então, olha a distância de HP, a mudança que tem, se caso fosse necessário usar, para escapar de um inimigo, enfim, até mesmo o problema no motor, ele conseguiria dar uma equivalência de uns 200 HP a mais para esse motor aqui. Só que um detalhe, depois que o WP acabava, ou seja, o motor pode trocar, porque ele já não conseguiria mais voar. Cara, eu quero saber aonde que saem os carcuchos. Eu quero saber como que você vai agachar para falar dessas entradas de ar. Nossa, velho. Vai, Piloquinho. Ó, entrada de ar, é só olhar aí, ó. Coloca só um 11. Agacha aí, caralho. É, não tem como não. Ó, é o seguinte, do lado direito aqui, você tá adorando risada. Do lado direito aqui, nós temos... Mano, mas não ia servir para ir para a segunda guerra, né? Ah, nós já tínhamos morrido na primeira. Aqui, essa comeinha aqui, ela é do óleo, tá? E essa aqui do lado é a da água. Esse avião, ele é todo refrigerado à água, meu amigo. Esse sistema que vocês viram aqui da saída do ar quente, ele funciona como o do motor radial. Só que, porém, pela diferença de motor, se você olhar aqui, você vai ver que é um motor em V, não é um motor radial. Então, isso aqui, ele funciona como os co-flaps do avião. Tanto para estentar, quanto para esfriar o motor. Então, essa é a utilidade dessa saídinha que tem depois da entrada de ar do intercooler e do ar. Durante as batalhas, para ver se o inimigo estava atrás de você, eram utilizados esses retrovisores que estavam para fora. Olha que interessante. Essa pintura, Juliette Evo, Juliette, ela é uma pintura em homenagem a James Edgar Johnny Jansson, que teve 34 vitórias em batalhas. Porém, ele não voou esse único modelo de MK, ele voou vários modelos durante a guerra. Cabelo bonito. Ó, vocês querem cortar o cabelo, vai lá no Luan, hein? Estação Campeiras. Olha lá, é show de bola. Outro fato curioso. O tamanho do espaçamento do trem de pouso dele. Isso aqui, no começo, era um belo problema com o avião. O avião causando, durante decolagens, pousos, ele dava uma questão de guinada, tanto para a direita quanto para a esquerda. E outro detalhe, esse avião aqui, você não pode, de maneira alguma, dar full motor nele para a decolagem, senão ele vai pilonar. Como eu vou deixar um exemplo para vocês verem aí. Tamanha potência e aerodinâmica desse avião. Sentindo a terra, as life will pay the ultimate price. Still, as the war e just fun, you are a guide. Carvalho! I'm far away from the fate, but we still have them by our name. Caralho, I'm no shape. Records the day that you die, so we are guide. Checoslovakia's guide. Pessoal, eu sei que vocês vão falar que o avião está sujo, mas põe uma coisa na cabeça, não está chovendo e não está tomando sol, isso aqui é limpeza, isso aqui você limpando, você deixa a aeronave bonita novamente, nada mais que uma água e sabão já resolve. Deixa de ser chato. Deixa de ser muito chato, não é chato, deve ser muito chato. Isso aqui está sendo preservado, por mais que não esteja aberto ao ponto, não esteja limpo, está sendo preservado. Fechou? Não esquece de dar aquela forcinha, está aqui em nossas redes sociais, e aperte o sininho. Não deixe de assistir os próximos, você vai gostar. E aí 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 E aí